A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 13 a 19 Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram até ele. Então Jesus designou doze para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Chamou os que ele quis. Quero anunciar-lhe, querido irmão, querida irmã, com muita alegria que ele quer chamar também a você. O Senhor tem preferências, mas Deus, alguém pode dizer, Deus tem preferência, quer dizer que ele deixa alguém de lado? Não. Só Deus é capaz de preferir a todos sem desprezar ninguém. Mas o modo dele preferir a cada um de nós, pode ser diverso. Deus é livre, Deus nos fez nessa infinita liberdade que tem, portanto, cada pessoa haverá de descobrir na sua vida, qual é o olhar de preferência que Deus tem para si, para a sua própria existência. É a mesma coisa que dizer qual é a vontade de Deus para você. Como descobrir essa vontade de Deus? Há várias fontes. Aquilo que o Senhor fala dentro do nosso coração, a inspiração, o que Ele fala na Escritura, o que Ele fala através de conselheiros e conselheiras, pessoas sábias, conhecedoras das coisas de Deus, que nos comunicam tantas e tantas vezes, os sinais deste amor de Deus que quer libertar-nos, quer fazer-nos felizes. É assim que Deus cuida de nós. É assim que o Seu amor nos transforma. Mas é preciso tomar essa lista dos apóstolos, descobrir depois que ela foi enriquecida com aqueles discípulos, vemos aquela lista de mulheres que andavam com Jesus, vemos que Ele visitava muitas pessoas, tem muitos nomes no Novo Testamento. e daí podemos acrescentar os nossos nomes, a nossa história, a nossa vida. E ao acrescentar os nossos nomes a esta imensa lista, nós aprendemos a viver com fidelidade ao Senhor que nos chamou. Aprendemos a dar respostas. Porque estes homens, os doze que foram chamados por primeiro, não pararam apenas no escutar o chamado de Jesus. Antes, foram efetivamente atrás dele, aprenderam a duras penas, a viver a sua palavra a ponto de derramar o seu sangue por causa de Jesus. É palavra de vida eterna. Aprendemos a dar respostas.